Sempre um problema nesse estado, e lá já se vão 30 anos, e a gente sempre batendo nas mesmas teclas. E por incrível que pareça, nesses 30 anos, desde lá do teu globo rural, da parte da agricultura, até agora, agora que nós estamos conseguindo realizar as obras que nós sonhávamos lá atrás. Por exemplo, a ferrovia em Rondonópolis, chegando agora, em fevereiro, março desse ano, de 2013, ela começa a funcionar. A BR-163 para o norte, para Santarém, para Miritituba, naquela época nós já falávamos, agora, em 2014, 2015, que ela vai funcionar. A saída da 158 na Araguaia também está sendo concluída agora. Duplicação Cuiabá-Rondonópolis, Posto Gil, também está saindo do papel, a gente está vendo licitação. E o único grande projeto, nesse período que aconteceu e está rodando 100%, é o projeto da hidrovia do Madeira Amazonas, que eu, particularmente, como empresário, tive um papel lá nesse setor e a gente consegue levar a soja de Mato Grosso para Porto Velho. Porto Velho desce o rio Amazonas, desculpe, o rio Madeira, depois o Amazonas, depois sai para o Pacífico lá em cima. Então, nesses últimos 30 anos, nós sonhamos muito e realizamos muito pouco. Agora, acho que está a época de a gente realizar muito, porque tem uma diferença grande na política. A gente, às vezes, sonha, fala o que quer fazer e as providências não são tomadas. Quais são as providências? São orçamento, projeto, planejamento. Quer dizer, nesses últimos anos, a gente parou um pouco de falar e correu muito mais atrás de efetivamente resolver os problemas. Exemplo, a rodovia entre Cuiabá e Rondonópolis, tão reclamada, tão solicitada e tão importante, onde morrem centenas de pessoas todos os anos nessa rodovia. Nós não conseguimos até agora fazer ela, porque existia uma resolução da FUNAI, que é onde você tem uma reserva indígena que passa perto de uma rodovia, você precisa fazer todo um trabalho antropológico. E esse troço ficou parado, ninguém fazia, ninguém fazia, ninguém fazia. Aí, quando o Luiz Antônio pagou, assumiu o DENIT, ele foi lá e disse, olha, nós vamos contratar a universidade, vamos contratar fulano, fulano, fez o projeto antropológico. Agora, tem condições, está saindo a licitação. Então, existe uma diferença muito grande entre o que se fala, o que se faz e o que efetivamente você consegue. É motivo de parte de debate eleitoral no primeiro turno? O senhor falou da chegada da ferrovia agora a Rondonópolis. A ferrovia vai chegar a Cuiabá? Pode chegar. Mas essa decisão de chegar a Cuiabá, ela é muito mais política do que econômica. Tanto é que a LL, a empresa que é concessionária desse trecho, ela abriu mão do trecho de Rondonópolis a Cuiabá. Se ela abriu mão, é porque ela não vê economicidade e não vê vantagem econômica na construção desse trecho. Agora, economicamente, para a cidade de Cuiabá, para a Baixada Cuiabana, ela é extremamente importante. Então, nós temos que tirar da decisão privada de dar construção para uma decisão pública da construção. Eu sou favorável à construção, eu sou favorável a que a ferrovia venha a Cuiabá e mais, que siga adiante de Cuiabá também. Tem espaço para a gente ligar a ferrovia que vai ligar com a FICO, depois que vai para sair para o Maranhão, no norte. Nós queremos que essa ferrovia, no futuro, siga para Porto Velho também, passando por todo o Chapadão do Paracis, podendo tirar as milhares e milhares de toneladas de grãos produzidos nessa região. Enfim, rodovia, ferrovia e hidrovia, quanto mais, melhor. Só que nós estamos num momento em que é privado o que constrói, então, obviamente, as pessoas olham se tem retorno econômico ou não. No novo modelo que o governo definiu para a construção de ferrovias agora, onde ele passa a iniciativa privada, a iniciativa privada constrói esse trecho de ferrovia e o governo garante a passagem de carga por 20, 25 anos, é possível a gente colocar num programa essa ferrovia desde Rondonópolis até Cuiabá. Então, vamos lá.